Oi gente, eu vou abrir a minha pista da serpente, quem não sabe já tá chegando no Natal. João, me conta aí, esse foi seu primeiro presente de Natal? Não. Foi ou não foi? Quem te deu? Papai Noel. O Papai Noel veio adiantado? Uhum. Gente, essa aqui é a pista da serpente, vocês sabem que o João adora pistas, né? Ó, lá atrás tem as pistas deles que a gente já abriu aqui no canal, ó, pra quem não viu, olha aí nos vídeos anteriores. E agora... E eu também ganhei aí no Natal. Foi, João? É. Já tem um ano, então? É. É mesmo? Vamos abrir então, porque eu quero ver como essa funciona. Mãe, eu também queria cortar. Ó, gente, calma, que tem uma coisa aqui que tem que abrir, ó, ainda não saiu. Olha, gente, aqui tem... Olha só que cidade! Mãe, cidade! Jum! E aqui tem como ela fica, ó. Aqui tem como ela fica e a gente vai abrir essa caixa. É por aqui, ó. O carrinho! Será que o carrinho muda de cor? Pode ir com o carrinho. Ah, será que ele muda? Eu tirei daqui, ó. É, você é esperta, hein? O slime eu boto aqui, ó. Gente, como assim, João? Tem até slime? Tem aqui. Olha, gente, tem mesmo slime aqui. Mãe, tem slime. Vamos lá. Ó, a gente vai tirar. Porque aqui, ó, a gente tem que... Ó, é várias coisas pra abrir uma caixa, né? Ô, João, e a idade? Tá certa a idade recomendada aqui? Onde que tá escrito? Quanto que tá escrito aqui? São compote. Ó, de cinco a oito anos. E você tem quantos anos? Cinco. Cinco. Ó, aqui tá o manual. Pra gente aprender. Grande, né? Abrido. Ó, já tirei aqui as caixinhas. Esse daqui é o primeiro passo, ó. Ó, qual é o primeiro passo? Primeiro passo é abrir, né? Ó, primeiro passo a gente vai tirar as coisas, depois vai grudar. Joana, parece que é muito simples de montar. Nem parece que dá trabalho, ó. Ó, já tiramos aqui. Ai, não precisa tirar esse negócio. Qual? Opa! Acidentes. Ah, verdade. Ó, tem uma coisa aqui que manda... Oxa! Ah! Agora chegou o manual da pista. Manual. É mesmo. É o tubarão, né? Ó, gente. Agora eu tava entendo esse. Achei. Tá aqui, ó. João, consegui. Eba! O slime, pessoal. É bom. É bom? É bom. Ó, gente, é bom mesmo. João, calma! É sério? É sério? Sim, tem um buraquinho aqui, mãe. Como, gente? O que ele faz? Aí, ele joga tentar atingir o carrinho. Meu Deus. Mas você já sabe como... Isso aqui é pra quê que serve? Não sei também. Melhor a gente ver o manual, não? Ó, gente, aqui... Isso aqui... Ah! Entendi, Lu. Ele me disse certinho. Ah, me conta, então. Quando ele me disse que quando eu apertar aqui, a cobra cai. Ah, entendi. E quando eu apertar aqui, a cobra cai pra lá. Entendi. Então, ó, vamos terminar de montar antes de botar o slime, ó. Primeiro é isso aqui, que a gente vai colocar aqui. Já descobri. E depois, João, a gente vai colocar isso aqui, que é pro carrinho poder vir, ó. A cobra foi. Gente, toda hora ela vem, hein? Acho que ela tá querendo comer o carrinho. Você acha também? Sim. Também eu tô achando. Ó, vou colocar aqui. E aqui... Eu botei o slime! João! Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Eu botei o slime. Gente! Olha lá! Olha o... Ai, João! Olha aqui! Ela tem que... Será? Será que isso funcionou, João? Já não. Meu Deus! Ana, que meleca! A ideia é cair no carrinho? Sim. Hum! Também tem um lugar de guardar o carro aqui. Ó, o carrinho a gente põe aqui, ó. Já até sei, ó. Olha, a gente fez uma meleca aqui, ó. É, mas esse slime tá bom, né? É novinho. É novinho, ó. Tá saindo. Vamos botar aqui no copinho de novo. Ah, mãe. Aham. Mas a gente põe o copinho ali, ué. Ó. Gente. Será que é assim, irmão? É assim, ó. Ó! Consegui! Viu! Eu vi. Conseguiu mesmo. Eu fui lá e... Pum! Gente, ó. É assim, tá vendo, ó? A gente coloca ele aqui. Ó. Pode ir pra frente e pra trás? Sim. Hum! Dá pra botar a cobra assim, olha. Olha, João. Dá pra botar o slime aqui também, ó. Aqui, ó. Aí ele cai aqui no buraco. Uau! João, você é muito bom nisso. É assim, mas eu fiz. Faz de novo. Foi assim. Não faz assim. Foi assim. Pro pessoal ver aqui de casa. Calma. Mas já tava assim a serpente? Não, eu botei assim aí. Agora vamos fazer uma vez com o slime, de verdade? Sim. Então vamos ver como ela... Uuuu! Como... Olha só! Agora eu quero ver... Não quero colocar. Ó, eu quero ver se o carrinho vai ficar cheio de slime. Ah, é aqui que aperta, né? Ah, aqui vai pra frente e aqui vai pra trás. Mãe, deixa assim, deixa assim. Não, que a gente vai botar o slime agora pra ver se o carrinho vai ficar melecado de slime. Posso? Viu? Caiu, pulou aqui, caiu. Posso botar o slime? Tá preparado? Ó, então bota aqui o carrinho. Que eu vou botar o slime. E a gente vai... Na hora que já botar, né? É. Ó, um, dois, três... Calma, 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 calma. Botei, 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 botei. Vai, vai, vai. Olha, não foi, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vai de novo. Rápido, rápido. Rápido. Não foi, não foi, não foi, vai, 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 vai. Não, acho que você tá... Você tá com pressa, vai. Ah! Matou! Conseguiu. Viu? Ele ficou um pouco grudado. É, ficou um pouco grudado. Eu vi. Aí, ele não cai aqui. Aí, sabe que... Prepara ele de novo, então, pra gente fazer mais uma vez. Aí, sabe o que que acontece com o cara? Ele perde, ele fica aqui. Entendi. Vai, bota ele lá no lugar de novo. Que a gente vai ver se ele vai ficar agarrado aqui na... Na serpente. Um, dois, três, e... Valendo! Vai de novo, de novo, de novo. Vai. Ai, ficou, ficou. Vai de novo, vai de novo que tá caindo. Grudou! Ele grudou. Não! Ele caiu no... Agora tá correndo todo o carrinho. Sai, 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 sai. Ih, o João! Deu certo! Gente, eu adorei essa pista. E vocês aí de casa? Nossa, muito banheiro. Ai, corre! Rápido, bota pro lado. Ah, vamos botar aqui um pouco, pra gente ver como vai ficar. Ó, aqui, ó. Aqui também pode ficar, entendeu? Ai. É. Aí, aqui, ó. Olha lá como é que ele sai. Olha lá. Ai, acho que é um banho de slime no carro. Não foi! Mãe, o carro pode... Ah, aqui é se for pro vizinho, ó. Ah, o banho de slime dele. Olha lá. Ai. Banho de slime da serpente. Ah, tem um banho de slime, olha só. Deu certo, menino. Eu queria que fosse aqui, ó. Pra ele cair pra trás. Como será que ele cai pra trás? Tem que ter um saco. Ah, o carro que tem que bater aqui, né? Tem, ó. Entendi. Tem que ter um banho de um saco. Ai, foi pra frente. Será que ele vai conseguir pra mim? Ai, não consigo, né? Ai. Não, não consigo. Não dá, não dá. Ah, tá caindo no seu. Tá saindo, pega. Não, 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 não. Não. Tchau!